Aqui no município de Rolim de Moura, a partir de agora, regularização e licença de obras será de forma eletrônica. É uma forma de facilitar para quem é engenheiro, para quem pretende construir futuramente. A gente vai conversar com a Kelly Nama, que é secretária de planejamento aqui da Prefeitura Municipal, que vai explicar um pouco mais como vai funcionar a partir de agora essa situação. Kelly, é uma forma de inovar e de facilitar também para quem vai construir futuramente. Com certeza, essa é uma possibilidade de agilizar o procedimento de abertura de licença de obras. Vai ser bom tanto para os profissionais da Prefeitura, quanto para os profissionais externos que dão a entrada na licença de obra aqui no nosso município. Os engenheiros, nós até demos um curso, algum período atrás, acho que é bom a gente estar falando nisso também, mas estamos aqui para tirar todas as dúvidas para quem tenha. Mas o próprio engenheiro pode entrar no sistema da Prefeitura, no site da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura. Lá no sistema nosso, no nosso site, tem o ícone licença de obras. Nesse ícone já vai abrir o seu obras e dentro desse obras o engenheiro vai fazer um cadastro. Esse cadastro, ele vem para nós e vai ser validado o cadastro aqui no sistema nosso, no NAP. Esse cadastro após validado, está dando ok, a pessoa está habilitada para entrar no sistema e mexer, ele fica pronto para que ele possa inserir todos os dados do projeto que ele está encaminhando para a veriguação da licença de obras. Encaminhados para nós, essa licença de obras, o nosso profissional aqui do núcleo, ele vai analisar. Se houver um interferimento, ele já vai colocar no sistema, o próprio engenheiro já tem acesso a isso também. E não tendo, a gente já encaminha para o sistema de fiscalização de obras. A fiscalização de obras, os fiscais, eles também vão ter o mesmo acesso. Nesse acesso, também tudo online, quando houver um interferimento ou não, se está ok, vai haver um despacho dentro desse, dentro do sistema. E o nosso engenheiro lá, o profissional que se habilitou, ele já vai ter diretamente essa resposta e ele já pode, se tiver indeferido já, fazer a nova inclusão de novos documentos solicitados. E não tendo, está ok, a gente começa a fazer o trabalho. Então vai ser bom para todo mundo, todos nós vamos ter agilidade. Para o profissional que está trabalhando lá, o engenheiro que está lá no escritório, que tem que vir aqui para ver uma coisa e outra, agora não precisa mais. Então acredito que vai ser bom para todo mundo o sistema online de agora em diante. Então agora, na verdade, os fiscais da prefeitura, o que trabalha, eles vão ter, é ir na obra, fiscalizar a obra. Agora já a documentação fica mais fácil. Sim, a fiscalização, ela vai continuar, mas o sistema online vai ser muito ágil para que todo mundo trabalhe de uma forma melhor, com menos tempo e com mais qualidade também no serviço, que é para agilizar o processo para quem tanto precisa, que é o empresário, né? Normalmente empresário ou pessoa física que quer construir uma casa, que quer uma liberação, ele fica nesse vai e volta, às vezes as pessoas não conseguem vir na prefeitura no tempo necessário. Estando no sistema é só clicar, olhar e regularizar o que tiver pendente ali. Agora, Kelly, por exemplo, a pessoa é pedreiro, mas ela não é engenheira, ela vai ter acesso também ao sistema, porque como que ela vai se identificar? Não, eu sou engenheiro, né? E vou ter acesso ao sistema. É, por isso que é feito esse cadastro. Esse cadastro, quando é feito, a gente tem aqui todas as nossas listas, as pessoas já estão incluídas também, né? No sistema e a gente vai ter a validação. Por isso que nós é quem vamos validar o sistema para o determinado engenheiro, com o seu número de acesso, tudo certinho, para que ele seja profissional habilitado. O que pode fazer é, o pedreiro em si não vai ter acesso. Mas o engenheiro sim. O dono da obra, esse pode ter acesso ao processo. Como ele vai ter acesso, como que ele vai poder ter esse acesso? Ele vai simplesmente fazer o cadastro dele e a gente vai validar o cadastro dele também aqui, só que ele não tem como incluir nenhum tipo de documento, ele acompanha. Ele vai fazer um cadastro para acompanhamento da licença dele. Por exemplo, que pé que está? Normalmente, os proprietários querem saber da obra que pé que está essa situação. Então, ele pode entrar, acompanhar. Não pode inserir documentos, né? Que isso é só para mesmo para o engenheiro que está fazendo esse trabalho. Mas ele pode acompanhar e isso também é muito bom para o proprietário da obra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.